Bom, a gente falou já do Hospital Santa Inês esses dias e volta a falar hoje. A reabertura do centro cirúrgico do Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, foi adiada para março. Problemas técnicos nas obras de reestruturação e ampliação causaram o atraso, segundo a Univale, que administra o hospital. Até a conclusão das obras, as cirurgias de urgência e emergência serão realizadas no Hospital e Maternidade Santa Inês, em Balneário Camboriú. Aí vem o problema. O problema é que o...